Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre Bullet Journal Esse vídeo que eu sei que muitos de vocês adoram Mas sinto muito informar que não é o vídeo sobre o meu Bullet Journal Porque eu estive um pequeno imprevisto E o meu planejamento desse mês vai atrasar um pouquinho Mas quando eu postar, assistam que vocês vão entender o que aconteceu Mas hoje eu decidi mostrar pra vocês como fazer um planejamento Com várias ideias de páginas pra você usar nos estudos, na escola e tudo mais Lembra de deixar o seu like no vídeo se você já quer que eu grave uma parte 2 Antes mesmo de ter assistido esse vídeo, porque você sabe que você vai gostar Também se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu A gente tá com uma meta de 1 milhão de inscritos até outubro desse ano Gente, não é uma meta fácil, não é, não é mesmo Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá e eu conto com a sua participação Então gente, eu peguei esse caderno aqui pra começar a fazer várias ideias de Bullet Journal nele Então já aproveitei que eu ia dar uma enfeitada na capa e mostrei pra vocês Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas ok Eu tô usando esse carimbinho aqui Quem viu meu último vídeo de comprinhas da China vai lembrar desse carimbo E ele é muito fofo de coraçãozinho Então eu só carimbei toda a capa pra enfeitar ela um pouquinho Já que eu vou usar bastante esse caderno Inclusive se você quer ver mais vídeos sobre Bullet Journal Comenta aqui embaixo quais as outras ideias que você gostaria de ver por aqui Que eu posso gravar pra vocês nesse caderninho aqui, tá? Mas hoje, como eu já falei pra vocês O vídeo é sobre estudos São várias ideias de páginas pra vocês usarem agora na volta às aulas Então bora começar A primeira página que eu decidi fazer é uma página pra vocês anotarem os horários das aulas Eu tô fazendo bem grandona, usando a folha inteira assim, na posição horizontal Mas se você quiser, você pode fazer pequenininho com o caderno em pé pra economizar espaço, né? Porque assim o seu Bullet Journal vai durar o ano inteiro Então você não precisa fazer tão grandão se você não quiser E ali no título eu fiz aquela técnica da falsa caligrafia Engrossando todas as linhas descendentes Ou seja, todas as partes das letras Onde a caneta fazia um movimento pra baixo Eu engrossei Aproveitando pra quem quer melhorar a letra Pra quem quer aprender essas técnicas de caligrafia Quer aprender a fazer outros alfabetos Eu vou indicar pra vocês mais uma vez a postila da minha amiga O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo E também tem cupom de desconto pra vocês que são meus inscritos Então passem lá pra conferir se vocês gostarem Aproveitem porque é uma super dica pra quem quer melhorar a caligrafia Depois ali embaixo eu fiz um espaço pra cada dia da semana As folhas desse caderno são pontilhadas Então é bem fácil de dividir e tal Por as páginas serem assim Então não precisei ficar medindo muito Acho que eu deixei mais ou menos uns 7 espacinhos ali do caderno pontilhado Pra cada espaço da semana Acho que deu pra entender né E ali no cantinho também deixei um espaço pra anotar o horário das aulas e tudo mais E decorei também com washtapes E essas washtapes também são daquele vídeo de comprinhas Então se vocês ainda não viram Vão lá assistir que tem várias coisas legais E bem baratinhas pra mostrar pra vocês Aí ali embaixo pra finalizar eu só fiz uma parte de anotações Na verdade só pra tampar aquele espaço que ficou ali De preferência anotem a lápis pra não ter que ficar refazendo tudo isso aqui Todos os meses se vocês não quiserem Ah gente eu também não vou fazer calendários Essas páginas tradicionais de bullet journal Que eu sempre mostro em todos os vídeos Eu tô mais focando nas páginas pra quem estuda tá Então façam calendário também Tudo isso tem vários outros vídeos sobre bullet journal aqui no canal Mas agora essa ideia que eu quero mostrar pra vocês É também pra vocês organizarem o calendário escolar de vocês E anotarem ali quais os dias de férias, feriados Recessos e tudo mais Que vão ter na escola de vocês Pra vocês não esquecerem que é dia de voltar pra escola Depois das férias e tudo mais Então é muito bom vocês terem um espaço pra vocês deixarem isso anotado também E também deixei um espaço ali embaixo Caso vocês precisem fazer alguma anotação Usei de novo aquele carimbo de coraçãozinho Que eu achei ótimo gente Pra fazer listas e essas coisas Então ficou bem fofinho E colei embaixo uma washi tape pra enfeitar Se você não tiver é só você fazer a sua washi tape e decorar Ou então decora com desenhos também como você achar melhor Não se limite aos materiais Use aquilo que você tiver Pega qualquer caneta preta que você tiver Você vai conseguir fazer também todas essas ideias E vai ficar muito legal eu tenho certeza Agora nessas duas páginas eu vou fazer tipo um plano de estudos Um roteiro de estudos Fazendo um quadradinho pra cada dia do mês Eu não numerei os dias do mês Só coloquei ali os dias da semana e tal Mas aí vocês coloquem Dependendo do mês que vocês vão fazer isso Então ficaram cinco quadradinhos por sete E eu também decorei as linhas como se fossem umas folhinhas Assim já que eu tô usando essas washi tapes que são meio florais Eu achei que combinava Então fiz essas decoraçõezinhas pra dar mais uma enfeitadinha e tudo mais Ah gente eu tô colorindo tudo com giz de cera pela primeira vez Porque esse caderninho aqui tem a folha muito fina Então qualquer coisa mancha pro outro lado Então eu tô usando esse giz que eu recebi da Abrilhos e Purpurina Já faz um tempo já Primeira vez que eu tô usando E é isso, tem várias cores e tal Aí é só ir trocando a pontinha Como eu sei que vocês vão me perguntar Já falei né, pra adiantar aqui o negócio Agora gente nós vamos fazer um controle de revisões Eu tô fazendo bem grandão E você pode fazer menor tá Você pode fazer por exemplo Cinco espaços como esse Em uma só página Um pouquinho menor né Você não precisa escrever assim gigantão como eu fiz Porque na verdade eu faço grande pra que fique legível pra vocês Se eu fizer muito pequeno não fica muito bom pra enxergar E ali vocês vão colocar O dia Qual a matéria que vocês vão revisar Qual o assunto E também deixem um espaço pra vocês fazerem anotações e tudo mais E ali naqueles quadradinhos que eu desenhei Vocês podem ir assinalando conforme vocês vão concluindo as revisões Pra que o estudo de vocês fique mais organizado Beleza? Beleza? Agora vamos pra próxima página Que é uma página de leituras Pra você organizar e acompanhar Como que tá indo o andamento das leituras que você tá fazendo Pode fazer menor Pode fazer vários quadrados como esse Se você tem o hábito de ler bastante livros em um mês Faz já vários quadros como esse Pra você não ter que ficar refazendo assim sempre né Já tá ali pronto só pra você preencher Então você vai colocar qual livro que você tá lendo Quem é o autor De qual ano é esse livro E também se você quiser você pode deixar um espacinho Pra você colocar alguns assuntos que foram abordados naquele livro Ou algumas observações Enfim Eu também fiz aquele espaço com aquelas estrelinhas Pra você dar uma nota pro livro que você leu Se ele foi bom Se ele foi médio Se ele foi ruim Então você só pinta ali as estrelinhas E você tem ali uma visão geral De como foi a leitura que você fez E também deixei um espaço lá embaixo Pra você anotar Quais os próximos livros Que você pretende ler Ou que você precisa ler Já deixa tudo anotado pra você se organizando A próxima página é pra você organizar os seus trabalhos escolares Eu desenhei uma faixa lá em cima Um banner Como você preferir chamar E escrevi trabalhos Depois embaixo você vai fazer um espaço Pra você anotar Quais os trabalhos que você tem pra fazer Se é em grupo Se não é Então você pode colocar ali qual a matéria A data pra entrega Se é em grupo Quem tá nesse grupo Quais as ideias iniciais que você tem já pra esse trabalho Pra você colocar em prática Porque é óbvio que você não vai conseguir colocar tudo ali no seu bullet journal Mas só já pra te dar um norte Pra onde você sabe que tem que começar E aí você faz vários espaços como esse Eu fiz dois pra mostrar pra vocês Esse é bem grandão Vocês podem fazer menor também Já pode deixar feito vários Pra você ir só preenchendo durante o mês Eu acho que fica bem mais prático Se você já fizer vários Então você decora do jeito que você quiser Eu fiz essas nuvenzinhas Achei que ficou bem fofo Colori com o giz de cera E também coloquei umas tapes de glitter lá em cima Só pra dar um brilho, né? Porque a gente gosta de um brilho, né, amor? Então eu coloquei mais um brilhinho lá em cima E tá pronta essa página E agora a gente vai fazer uma página Pra você se organizar para as suas provas Pra você não se perder Então aí em cima você desenha uma faixa Ou só escreve provas Bem grandinho pra você saber Sobre o que é essa página Coloca um título E depois embaixo você vai fazer uma coluna Pra matérias Outra pra data, né? De quando vai acontecer a sua prova E do lado um espaço pra você anotar O que é que você tem que estudar pra essa prova É bem fácil de fazer Essa página também Assim como todas as outras Que eu mostrei aqui pra vocês hoje Vocês podem decorar também Do jeito que vocês quiserem Podem usar washtapes e tudo mais E essa é a última página que eu tenho pra mostrar pra vocês Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo É muito, muito, muito importante E também se inscreva aqui no canal, né? Porque você tem que estar inscrito Pra você saber quando eu postar mais vídeos assim Então se inscreve E ativa o sininho E... é isso E rapidinho deixa eu te falar Que essa semana eu fiz um post aqui na comunidade Pedindo pra vocês deixarem sugestões de vídeos Pra eu postar hoje, no domingo E eu prometi que eu ia mandar beijo Pra aquela pessoa que comentasse o tema escolhido E três inscritas pediram pra eu postar vídeo Sobre o Bullet Journal E elas são a Roberta Naira Lavínia Toneta E Alessandra Neudorf Um beijo pra essas três lindas Muito obrigada por participarem E continuem ligados nos posts Que eu faço na comunidade do YouTube Pra quem sabe eu mando beijo pra vocês também Num próximo vídeo, beleza? E é isso gente, um super beijo Fico com Deus E até o próximo vídeo Bye!